Dia ensolarado com praias exuberantes. Este é o cenário perfeito para quem quer se aventurar e registrar todo o momento em um clique de fotografia. Apesar das belas imagens e repercussão que pode causar na internet, o perigo pode ser maior quando os lugares conhecidos são confundidos com pontos turísticos. O ponto turístico é algo definido pelo poder público, onde eles podem acionar, cuidar, manter o informativo. Por exemplo, a Praia Grande, as Prainhas do Pontal são os pontos que a Prefeitura consegue administrar de certa forma. Por exemplo, as Prainhas do Pontal ainda é área de parque, ainda tem a Prefeitura, INEA. Os pontos de interesse é o quê? O que a rede social acabou trazendo como valor, tipo a Janela do Paraíso. Temos também a Gruta do Amor, que são pontos que a galera vê na internet e desperta interesse. Opa, eu também quero aquela experiência. Mas não são pontos turísticos oficiais, quer dizer, tem todo o seu risco de chegar nesse tipo de local. Além dos perigos por conta da falta de atenção na hora da foto, a ausência de infraestrutura contribui para os acidentes. Nesta imagem, as pessoas se arriscam entre as pedras na Praia Grande, em Arraial do Cabo, para ficarem isoladas e mais próximas do mar. Neste outro flagrante, uma pessoa fica sentada na Janela do Paraíso, outro ponto frequentado no município. Cleilson tem uma agência de turismo. Ele realiza fotos e vídeos para atrair clientes, mas afirma que sempre toma cuidados na hora dos registros. Algumas alertas no Instagram, nas redes sociais, para a gente se precaver. Ou seja, é impossível você sentar numa janela dessa e colocar as pernas para fora, ou tentar fazer qualquer tipo de firula para sair uma foto bonita. Não precisa, gente. O paraíso, o mar já é lindo por si próprio, já responde o si próprio. Todos os dias eu venho aqui fazer vídeo, material para a minha empresa. E os precauções são esses. Meu, é proibido? Não vá. O simples ato de tirar uma selfie pode trazer bastante engajamento nas redes sociais, mas é o suficiente também para causar uma tragédia. Os especialistas afirmam que, apesar de conhecer ou não a região, é sempre recomendado a presença de um profissional por perto. O guia foi treinado para recepcionar, fazer todo o receptivo de forma correta. E, por exemplo, aqui na região, o ideal ainda de ser guia é ser especializado em ambientes naturais. Por quê? Nós temos todo o ambiente marítimo e todo esse costão rochoso que oferece os riscos e cuidados aqui para os nossos visitantes. Em Cabo Frio, também na região dos lagos, mais flagrantes da imprudência. Aqui, pessoas se arriscam nas pedras do Forte de São Mateus para se aventurarem. Um perigo principalmente em dias com ventos fortes e mar agitado. Infelizmente, as pessoas hoje estão mais preocupadas em registrar as suas experiências do que vivenciar experiências. Isso tem feito em resultado de uma necessidade de validação pública diante das redes sociais. Então, pontos turísticos acabam sendo pontos de risco e aí talvez seja necessário um monitoramento desses locais porque várias pessoas têm fotos nos mesmos lugares. Isso faz com que pessoas queiram encontrar um melhor ângulo ou fazer um registro que ninguém tem naquele ponto turístico tão celebrado ou tão procurado. Esse é um problema muito importante, mas que denuncia realmente um débito emocional, uma falha afetiva que muitas vezes tenta ser suprida nas redes sociais. No início da semana, um turista de Mato Grosso caiu da janela do paraíso enquanto realizava uma selfie. O jovem ficou hospitalizado por um dia no hospital da cidade e já retornou a Cuiabá. Em entrevista, ele relatou as consequências de ser um aventureiro. Eu sou meio que aventureiro, tentando tirar aquela foto perfeita e já, tipo, agora segurança em primeiro lugar e depois, se está seguro, então vamos tirar a foto, se não, esquece. A vida é um flash. Uma hora a gente perde, de uma hora para outra não vale a pena por uma foto. O ideal é sempre contratar alguém que conheça o local que ele vai te falar, posição do vento, maré, o dia certo ou não, se vale a pena ou não, porque hoje a Praia Grande está assim, mas quando entra o sudoeste, ela está toda movimentada, ela já é outra praia, então o ideal é sempre chamar um profissional cadastrado.